A Dilson, o que é que você tá fazendo por aí? Em Minas Gerais? Oi Angelita, boa tarde a todo mundo acompanhando a programação da TV Meridional Band. Eu falo aqui direto do Expo Minas. Expo Minas é um espaço multi-eventos, uma estrutura muito legal, onde está sendo realizada esta feira internacional, né? A Semana Internacional do Café. Tá começando hoje, vai até a próxima sexta-feira. É a décima edição desse grande evento, que movimenta o mercado, tanto a questão da produção do café, como também as perspectivas de comercialização. Daqui a pouquinho eu vou falar aqui no estande do SEBRAE, onde nós temos grandes personalidades que estão presentes, e também muitos negócios estão sendo realizados. Hoje, a partir das seis horas da tarde, a gente vai ter justamente, inclusive, um dos momentos mais esperados deste momento, deste evento aqui, que é a cerimônia de premiação do concurso Florada. Florada Premiada. E com certeza, como nós temos aí cerca de 16 participantes, será muito legal a gente mostrar isso amanhã para você que acompanha o nosso Bande Cidade Rondônia. Mas Angelita, é o seguinte, eu vou voltar com você aí no estúdio, e daqui a pouquinho a gente volta para conversar com algumas personalidades, e também com produtores. Vamos apresentar outros estantes que estão sendo apresentados aqui. Nós temos expositores do Brasil e do mundo. É tecnologia, é o advento da internet, deste mundo globalizado, também no fortalecimento da cadeia produtiva. Eu volto com vocês e daqui a pouquinho tem mais informações direto aqui de Minas Gerais. Belo Horizonte, a capital de todos os mineiros, a TV Meridional Bande acompanhando esta Semana Internacional do Café. Eu volto com você. Eita, Dilso, o cheirinho lá deve estar uma delícia. Delícia, cheirinho de café por todo lado. Daqui a pouco a gente volta com mais.